Confirma RKB Espanha niggas de street, yeah Vida boa na clope, tá fichando Let's go! Vida de rua, tá sabi, ma nigga Ai, tá sabi, tá sabi, que mani na bolso Vida de rua, tá sabi, ma nigga Ai, tá sabi, tá sabi, que mani na bolso Vida de rua, tá sabi, ma nigga Ai, tá sabi, tá sabi, que mani na bolso Vida de rua, tá sabi, ma nigga Ai, tá sabi, tá sabi, que mani na bolso Vida de rua, tá sabi, que mani na bolso Vida de rua, tá sabi, que mani na bolso Vida de rua, tá sabi, ma nigga Ai, tá sabi, tá sabi, ma nigga Ai, tá sabi, tá sabi, batila, com bandidas Ali na street, a curto, fichando, que mani na bolso Carasona mandando mesa, tá na kirsim Limpa, bate fila de rua Brotas com sua balança, que grifo e cuchi-cuchi Nike, Adidas, moda africana Jaquila, que tá falta, ali zero, bibicana Vida de rua, tá sabi, ma nigga Ai, tá sabi, tá sabi, que mani na bolso Vida de rua, tá sabi, que mani na bolso Vida de rua, tá sabi, ma nigga Ai, tá sabi, tá sabi, batila, com bandidas Vida de rua, tá sabi, ma nigga Ai, tá sabi, tá sabi, que mani na bolso Vida de rua, tá sabi, ma nigga Ai, tá sabi, tá sabi, batila, com bandidas Ergabique está ali, não é rapente, está de pé Às vezes, nunca está dormindo só para poder fazer mania Que manda na gastal, para mim que está buscando Gente, todos estão piscando, para receber mão na gasto Bitches não brinca da bitch, Ergabique paga pique O meu bem está falando de humor, mas não faço um pouquinho do it O jeito está marcando, que manda a toucha a moda queen Balança a bunda para mim, que eu vou terminar com este ninguém Balança Ergabique não manda Balança Tenegrana Balança Garçom, faz-se contar Balança Tudo não apaga